Bom, então eu vou mostrar pra vocês uma lista de exercícios. Eu peguei o Google aqui e procurei lista, exercício, algoritmos. E a primeira que apareceu aqui é essa aqui, lista de exercícios 1, algoritmos sequenciais, Jonathan Pereira. Aí eu baixei esse arquivo, ele é um arquivo do Instituto Federal do Rio Grande do Norte. E aí está aqui, esse é o PDF que eu baixei lá daquele link. É um professor, o professor Jonathan, lá do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. E o mais engraçado que possa parecer, essa lista de exercícios é do curso de licenciatura em matemática. Até o pessoal da matemática já está estudando algoritmo também. Bom, é uma lista de exercícios de algoritmos. Por que a gente vai usar essa lista? Porque a gente vai pegar essa lista de exercícios e implementar ela usando HTML e JavaScript. Então o que a gente faz? A gente pega cada exercício desse e faz uma solução web para ele. A solução web usando HTML e JavaScript. Certo? Vamos pegar aqui só como exemplo. A imobiliária e imóveis vende apenas terrenos retangulares. Meu mouse parece que não está legal. Tudo bem. Vende apenas terrenos retangulares. Faça um algoritmo para ler as dimensões de um terreno e depois exibir a área do terreno. Bom, se é só terreno retangular, basta você pedir duas informações, né? Quanto que ele tem de frente e de fundo. E aí, para calcular a área, é só você multiplicar e mostrar o resultado. Então o que você vai fazer? Na página HTML, você vai pôr dois campos input para o internauta digitar. Quanto que o terreno tem de frente e quanto que o terreno tem de fundo. E depois um botão para ele calcular a área. Clicou no botão, você usa dos artifícios que a gente já aprendeu para mostrar quantos metros quadrados tem esse terreno. Entenderam a lógica da brincadeira? Então todos esses exercícios dessa lista, nós vamos resolver usando HTML e JavaScript. Tá certo? Eu vou deixar a critério de cada um, na hora de fazer o exercício, de escolher quais recursos você quer usar do HTML e do JavaScript. É óbvio que vocês podem discutir, trocar ideias em grupos, fazer junto. Tá? Mas o importante é que depois cada um resolva o seu. Essa lista de exercícios, ela vai entrar dentro do nosso processo de avaliação da nossa disciplina aqui. Da disciplina de banco de dados, eu acho que já está tudo definido, né? Já passei para vocês todo o nosso planejamento de trabalhos e provas. Dessa disciplina aqui eu ainda não passei, mas já tem um trabalhinho lá que eu pedi para que vocês fossem fazendo. Essa aqui é uma outra atividade e não deve ter muito mais coisa além disso não, tá? Então o que eu quero que vocês façam? Depois eu vou até colocar junto com aquele texto que eu passei para vocês daquele outro trabalho. Eu quero que no site que vocês têm, que cada um já tem a sua conta, que vocês criem um link lá para exercícios. Quando eu clicar, cria um link para a lista de exercícios, tá? Quando eu clicar nesse link do seu site, eu vou para uma página que vai aparecer exercício 1, exercício 2, exercício 3, exercício 4. E tem quantos aqui, hein? Só 40. Só. Olha que tinha uma outra listinha que eu achei aqui que tinha 150, mas eu achei esse de 40 aqui mais simpático. Então, lá no seu site vai ter um link, lista de exercícios. Quando eu clicar, vai abrir uma página e nessa página vai estar do exercício 1 ao 40. É lógico que eu não acho que vocês vão fazer isso dessa semana para a semana que vem. É lógico que isso aqui vocês vão fazendo aos poucos e eu espero que esteja pronto até o final do semestre. Certo? Não deixa para o final do semestre que você não dá conta. Se você copiar tudo do colega, vai ficar facinho de descobrir. Certo? Algoritmo, gente, é... Copiar do colega é a pior coisa do mundo, porque quando eu te passo um problema para resolver, existem milhares de formas diferentes de você resolver aquele problema. e você ter resolvido de uma forma igual ou muito parecida com o do colega, só se você fosse aquele tipo de irmão gênio. Viu aqueles gêmeos que são idênticos, univitelinos? Aquele que você pisa no pé de um, o outro sente a dor. Então, a não ser que você seja esse tipo de gênio. Discute com o colega, não tem problema. Troca ideia de como fazer uma coisa ou fazer outra. Mas na hora de fazer efetivamente a implementação do exercício, tenta você fazer sozinho. Até porque, se a gente fizer uma provinha no final do semestre com essa matéria, você precisa saber fazer para na hora da prova, tá? Beleza. Aí, mais para o final do mês, a gente fecha esse planejamento de nota dessa disciplina. E aí, a gente já encerra e vocês já ficam sabendo todos os detalhes, tá? E aí, outra coisa. Durante essas nossas próximas aulas, eu vou fazer o seguinte. Eu vou continuar explicando a parte de JavaScript que a gente está estudando. E a gente vem nessa lista aqui e pega um ou outro exercício e resolve junto. Tá? Até para a gente praticar também. Beleza? Então, vamos voltar aqui para o nosso... Para o nosso JavaScript. Estávamos aqui no JavaScript. Quem lembra o último ponto que nós estávamos? Nós passamos para essa parte de aritmética aqui. Eu lembro que a gente passou por todas essas questões de operações. Aritméticas, multiplicar. Não é isso? Vamos ver. Essa aqui também nós passamos. Os tipos de dados. Também passamos. Passamos por esse aqui também. Até que a gente falou lá de uma variável numérica. Se você concatena ela com a variável não numérica, vira tudo não numérico. Aqui tem vários exemplos. Ah, nós chegamos a... Eu lembro que a gente entrou em... A gente falou de funções. Até comentei que a gente já tinha usado função anteriormente. Quando a gente passou por objetos, eu falei que a gente não iria tratar objetos com JavaScript porque no semestre que vem nós temos a disciplina de linguagem de programação 1. nessa disciplina, aí sim nós vamos estudar orientação a objetos com Java. Então, a gente não vai adiantar nada de orientação a objetos aqui com JavaScript. E nós falamos também dos eventos. Nós até testamos alguns eventos aqui. Quer ver? Vamos ver aqui. Ah, foi aqui que nós testamos. Lembra que nós fizemos o botão na tela fugir do internauta? Foi utilizando esses eventos. Então, nós até fizemos teste com change. O onclick a gente já tinha utilizado anteriormente. E esse onmouseover foi o recurso, o evento que nós usamos para fazer o botão fugir do mouse do internauta. Então, esses eventos aqui também nós passamos por ele. Então, vamos continuar. Depois dos eventos, então agora nós temos essas strings aqui. Vamos ver. De string. Essas strings aqui também não tem segredo. A definição de uma variável, você coloca var. o nome da variável que você quer criar. Faz uma atribuição simples com sinal de igual. E entre aspas, você coloca qual o conteúdo dessa variável que será do tipo string. Então, isso aqui também não tem muito segredo. Já tínhamos feito coisas parecidas. Chegamos a falar disso aqui também. A questão de usar a barra para ele considerar aqui as aspas como parte da string. Já tínhamos falado disso na aula passada também. A parte de objeto nós não vamos falar. Bom, próximo item. Nós temos alguns métodos. Nós vimos isso aqui também na aula passada. Nós temos alguns métodos e propriedades para trabalhar com string. Nós vimos que esta propriedade aqui me dá o tamanho do conteúdo dessa variável txt, que é uma variável string. Então, se eu tenho uma variável que é do tipo string, se eu colocar a variável .length, eu vou ter um resultado numérico que me dá o tamanho do conteúdo dessa variável, o tamanho dessa frase. Nós falamos também desse indexOf. Nós fizemos até vários testes. Aliás, eu estou até com o último código que nós fizemos na aula passada aqui, que trata exatamente do indexOf. Nós fizemos aqui vários testes, até para identificar a posição de uma string dentro da outra e colocando aqui um ponto de partida para essa pesquisa. Então, foi o ponto que nós paramos na aula passada. Foi até aqui. Eu me lembro na aula passada de ter deixado um desafio. Alguém lembra qual era? De contador de vogais. Contador de vogais. Ou seja, a pessoa digita uma frase, depois clica num botão e você fala quantas vogais tem naquela string. Bom, tem várias formas de fazer isso. Mas a forma mais simples seria eu pegar a string do primeiro elemento até o último elemento da string testando elemento por elemento para saber se ele é ou não uma vogal. Certo? Para fazer isso, eu preciso de usar uma estrutura de repetição em JavaScript. A gente ainda não chegou nessa parte ainda. Deixa eu ver se tem aqui. Eu vou dar uma puladinha aqui. Então, deixa eu só ver. Além desse index offer, acho que não ficou mais nada aqui, não. Tem um search aqui. Tá. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar aqui só para resolver esse desafio da semana passada. Eu basicamente, eu preciso, eu vou até dar um, para não sair do ponto que eu estou aqui no nosso tutorial de javascript eu vou fazer uma outra pesquisa aqui na internet que vai ser, eu sei que eu preciso usar do javascript eu preciso usar o for o for é uma é uma estrutura de repetição então eu vou usar o for cadê? aqui ó, vou copiar ele vou aproveitar copiei bom, eu vou fazer aqui nesse mesmo código aqui, tá? então eu tenho, eu vou precisar de um for vocês já estudaram estrutura de repetição em algoritmos? repita repita lá já? repete o laço isso estão aprendendo? beleza ó, é ótimo então nós vamos usar esses mesmos conceitos aqui ó bom, olha só eu sei que eu vou precisar desse for é bom que a gente reforça esse conteúdo aqui e eu vou precisar também de um cara que faz um papel de substring deixa eu ver como é que é o substring aqui no no javascript ó, então primeiro antes de resolver o desafio eu vou explicar pra vocês esses esses dois esses dois recursos aqui no javascript ó isso aqui eu vou tirar vou colocar aqui como comentário enquanto x menor que 5 e eu vou fazer só um alerte aqui ó aqui eu vou trocar pra uftm tracinho sefores beleza vamos prestar atenção aqui pra você entender você vai precisar entender o que que esse substring faz deixa eu aumentar essa fonte aqui vocês não devem estar enxergando nada ainda ninguém tá enxergando nada e ninguém fala também né fica sem ver sem entender aí deixa pra ver o vídeo depois é assim que você tá fazendo bom mesmo assim vai ficar até melhor no vídeo também né nem eu tava enxergando aqui que tô na frente do negócio imagino vocês aí na projeção tá, legal o que que eu quero que vocês o que que vocês precisam entender aqui ó o que que esse método substring faz nós vimos aquele método que me dá o tamanho de uma string então nós vamos ver o que que esse outro método substring faz e o for que é um laço uma estrutura de repetição similar a que é igual né que vocês estão estudando em algoritmos esse var nome aqui não tá servindo pra nada vou pro comentário bom então vamos entender o que que vai acontecer na hora que eu abrir esse ex4.html será criado a variável i aqui nesse for ele vai fazer o seguinte para a variável i começando com 0 então chegou aqui o i começa com 0 enquanto o i for menor do que 5 ele vai fazer tudo que tá aqui dentro ó vai só aqui ó tudo que eu colocar entre o for que tiver aqui dentro ó tá vendo que aqui fecha então tudo que tiver entre esse espaço aqui será processado então o i começa com 0 enquanto o i for menor do que 5 e pra cada vez que ele fizer i mais mais então o i vai ser 0 1, 2, 3 e aqui o que que eu tô fazendo tô mostrando o valor de i vamos testar esse primeiro depois que a gente testar esse a gente testa o próximo e tenta entender o que que acontece no próximo então vamos abrir a página tá aqui na hora que eu abrir ó lá ó 0 1 2 3 4 acabou acabou então ele fez então ele fez 1 2 3 4 por que que ele fez assim? porque o i começou com 0 aí ele fez o 0 depois ele volta aqui em cima e mais mais o i passa a valer 1 i é menor que 5? sim, ele tá valendo 1 então ele mostra 1 volta aqui em cima i passa a valer 2 2 é menor que 5? sim ele mostra o 2 volta aqui em cima i mais mais o i passa a valer 3 3 é menor que 5? sim então ele processa o que tá aqui dentro de novo mostra o i valendo 3, né? depois ele volta aqui i mais mais o i passa a valer 4 4 é menor que 5? sim então ele mostra o valor 4 ele volta aqui em cima i mais mais o i passa a valer 5 5 é menor do que 5? não aí ele sai da da estrutura de repetição e ele segue no fluxo do código que tá programado tudo bem? entenderam esse bloco aqui? tá, vamos entender o próximo que eu preciso que vocês aprendam aqui, ó o que que esse substring faz? esse substring é o seguinte eu tenho uma variável que tem uma palavra ou uma frase e eu preciso pegar só um pedaço então o que que eu falo pro substring? substring a partir da posição 1 pegue 4 caracteres então vamos ver o que que ele vai pegar aqui eu vou fazer um alert vou colocar aqui, ó o pedaço é igual eu vou colocar aqui, ó res então eu tomo aqui, ó vai aparecer pedaço igual e vai aparecer a variável res a variável res ela vai receber o pedaço que o substring vai cortar do str o que que é o str? esse str é uftm espaço menos espaço sefores ele vai pegar a partir do 1 4 caracteres vamos ver que pedaço é esse que vai vir de resultado pra gente? eu vou fazer o seguinte eu vou pôr comentário aqui, ó senão ele vai ficar fazendo esse for aqui um monte de vezes certo? eu vou pôr comentário porque agora a minha intenção é aprender só esse pedaço que tá aqui embaixo salvei vamos lá então ele me mostrou pedaço igual deixa eu corrigir isso aqui porque eu usei esse cedilho aqui, ó pedaco pedaco pronto é porque lembra que eu falei pra vocês do tal do cedilho assento que a gente tem discutido em banco de dados? viu que deu deu um problema aqui olha só o que ele tá mostrando ele tá mostrando F T M então vamos ver vamos entender o que que tá acontecendo onde é que tá a posição 1? pelo que a gente tá entendendo não é o U porque se o U fosse a posição 1 ele teria aparecido isso significa que a string se você considerar a string caractere por caractere vai começar na posição 0 isso é uma particularidade do javascript não significa que todas as tecnologias e linguagens se é do mesmo jeito tá? então aqui no javascript quando eu tenho uma string aqui é o 0 1 2 3 4 5 6 7 então eu vou fazer o seguinte eu falei 1 4 ele pegou isso aqui ó F T M espaço então eu vou pegar 1 2 3 4 5 6 7 eu vou pôr 1,7 se eu colocar 1,7 ele deve trazer F T M espaço menos espaço C ou seja a partir da posição 1 da string a posição 1 da string é a letra F ele pega a partir do F 7 caracteres vamos ver se bate atualizei uai, não trouxe não cortou o que que tá acontecendo? peraí eu não salvei não? salvei deixa eu ver se eu atualizei aqui deixa eu exibir o código forte da página 1,7 tá certinho será que eu contei errado? vamos ver 1 2 3 4 5 6 7 deixa eu pôr 8 aqui deixa eu ver ah gente eu tô achando que é diferente bom vamos testar aqui pra gente descobrir atualizando agora ele trouxe F T M menos espaço menos espaço C eu tô achando que é é diferente do que eu tô explicando pra ter certeza se é diferente do que eu tô explicando eu vou fazer o seguinte ó 0 1 2 3 4 5 6 7 8 então eu vou pegar do 8 ao 10 então vamos ver se é isso do 8 ao 10 eu achava porque algumas outras linguagens de programação funciona assim você fala a partir de onde você quer e quantos caracteres você quer boa tarde boa tarde professor William cara eu tô no meio da gravação de um vídeo aqui deixa eu ver se tem jeito de dar pausa desse negócio cadê não eu vou abortar aqui depois tá deixa eu ver se eu consigo dar pausa aqui cadê a gravação desse trem ué parece que não tá gravando não tá tá